Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar de forma correta uma tala de lona. Então esse é um grande problema de muitos pacientes que são orientados para comprar uma tala, mas não sabem utilizar. Ou seja, eles utilizam uma tala com o joelho semi-fletido, o que acaba não tendo efetividade alguma para o uso da tala como seu objetivo final. Ok? Aproveita e faça um convite, quem ainda não vai se inscrever no canal, se inscreva, deixe seus comentários, se responde. Bem, o paciente em pós-operatório aqui com uma luchação articular do joelho esquerdo, ele teve uma lesão de LCA e canto pós-tero lateral. No qual o paciente então foi orientado a utilizar a tala. Como utilizar essa tala então de forma correta? Eu gosto de deixar já todos os velcos já presos previamente para não ficar enroscando quando você for utilizar, tá? Aí ela triangular, a parte mais da base desse triângulo, a parte mais larga dela, vai para cima, ok? Eu tenho uma haste central, essa haste central vai bem posterior na perna. Vamos lá devagar. Então tá, eu tenho uma tira que é essa central aqui, ó. É ela que vai determinar a altura que você vai colocar, tá? Então essa tira central tem que virar exatamente sobre a patela. Então aqui eu preciso subir, Max. Muito bem, então eu tenho uma tira central agora exatamente sobre a patela. Vou deixar um tiquinho aqui. Eu fecho ela e vou travar exatamente sobre a patela, ok? E aí eu vou de proximal aqui da região central para as extremidades. Então eu vou primeiro agora com essa... Uma abaixo do joelho. Tensiona. E trava. E uma acima. Tensiona. E trava. Então tem que ficar firme, esse joelho tem que ficar toda em extensão. Agora que eu posso vir aqui, ainda colocar um pouquinho mais de... Pressão nessa central. Ela é a principal, tá? E aí eu vou partindo para as extremidades. Depois se ficar muito apertado, você dá uma aliviada, tá? E aí depois eu passo para debaixo. Como eu disse, eu vou do centro para as extremidades, tanto proximal quanto distal. E essa agora é da raiz da coxa para finalizar. Agora sim, essa tala está fazendo o papel dela, que é manter o joelho em extensão completa. Então eu achei muito interessante gravar esse vídeo para vocês, porque a dúvida é muito grande. Muitos pacientes não sabem como utilizar uma tala de goma de forma adequada para quê? Para cumprir o seu objetivo, para manter esse joelho em extensão. Ok? Espero que esse vídeo possa ter sido útil para vocês, que utilizam desse recurso. E compartilhe com quem possa ser interessante, que essas informações são de suma importância. Nesse período, o paciente tem que fazer o uso da tala para que ele possa utilizar a goma de forma adequada no seu dia a dia. Otimizando, então, os resultados do tratamento cirúrgico que foi realizado ou tratamento conservador. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seus comentários, suas sugestões. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.